Dona Mara Francisca de Araújo, de 82 anos, foi enterrada no cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife. Parentes e amigos, abalados com a forma como ela morreu, foram prestar a última homenagem à idosa. Foi o caso de Dona Lenita. E homenagem a essa mulher que foi tão guerreira, viu? Uma mulher muito boa. Dona Mara morreu após ser atropelada por uma caminhonete, na rua Oscar Carneiro, em Jardim Brasil 2, Olinda, no último sábado. Ela ainda foi socorrida à UPA da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Os vizinhos contaram que ela tinha ido à igreja, onde fazia trabalhos evangélicos, e depois foi ao mercado. Costumes que ela tinha sempre aos sábados, mas aquele seria diferente assim que ela chegasse a este ponto da rua. Esta câmera de segurança de uma casa da própria via registrou quando a idosa voltava para a residência, em direção à avenida Presidente Kennedy. Mas ela não percebe que uma caminhonete se aproxima. O motorista também parece não ver a pedestre e a atropela. O condutor chega a andar alguns metros arrastando a vítima, que fica embaixo do carro. Ele desce desesperado e coloca a mão na cabeça. As pessoas também correm para ajudar. Luiz, que estava no último período de medicina, estava na casa da namorada, que fica na rua do acidente. Ele que fez os primeiros socorros de Dona Mara. Ela conseguia dizer o nome dela, onde morava, mas aí ela foi rebaixando o nível de consciência e aí não respondia mais. A gente tentou fazer o que podia, mas aí não pôde reverter, né? A situação já estava muito grave, né? O zelador desta Assembleia de Deus do bairro, onde ela também frequentava, disse ter visto a idosa embaixo do carro e chegou a se emocionar. Ela há muito tempo aqui na congregação. Era uma irmã que sempre participava, uma pessoa muito boa, né? Ela sempre vinha, ela fez parte há muito tempo aqui na congregação. Eu vi ela ali embaixo, eu não pude nem fazer nada que tem que esperar o SAMU, né? Eu vi ela aqui, eu vi ela aqui.